Azulinas e Azulinas, vai começar o programa? Bola pra frente! No programa de hoje, vamos falar sobre um assunto polêmico. Querem acabar com as TVs dos clubes de futebol. Roda! Rapaz, a Rede Globo parece uma tela metralhadora na mão de um cego. Atira pra tudo que é lado. A bola da vez agora são as TVs dos clubes de futebol. Todos os grandes e médios clubes de futebol têm suas TVs oficiais. Os times pequenos, alguns têm, outros não. Pra que serve a TV oficial de um clube? Primeiro, serve pra divulgar a marca. Em segundo lugar, serve também pra informar aos seus torcedores informações que as grandes televisões não têm interesse ou pouco interesse em divulgar. O porquê das TVs oficiais está incomodando tanto a Rede Globo? Não sei se vocês sabem, mas a Rede Globo agora quer proibir todos os jogos onde ela tem o mando de transmissão. Proibir as TVs dos clubes fazer aquelas reportagens dentro do vestiário, mostrando os jogadores se arrumando, a pré-eleção. Proibir também que as TVs dos clubes fiquem no gramado, transmitindo para depois repassar para seus torcedores. O porquê disso? Hoje em dia, os grandes e médios clubes têm uma visualização astronômica. Só pra vocês terem uma ideia, qualquer matériazinha que a TV oficial do Flamengo poste nas redes sociais, tem 120 mil, 170 mil, até 200 mil visualizações tranquilamente. A mesma coisa o Corinthians e o Palmeiras. Então, tudo isso está causando, por parte da Rede Globo, uma inveja muito grande. Aí, vamos nos colocar no nosso, na nossa realidade. O que isso implicaria? Bem, na maioria dos jogos, absolutamente nada. Mas quando tiver algum jogo, pela Copa do Brasil, por exemplo, Confiança e Palmeiras, a Rede Globo certamente vai implicar da TV oficial do Confiança fazer suas matérias lá dentro do campo ou até mesmo dentro do vestiário. Eu acho que a Rede Globo está se equivocando. Ela fica querendo procurar briga, brigando com todo mundo e ela só se queimando. Em vez dela procurar ser uma emissora simpática aos olhos dos torcedores, cada vez mais ela fica sendo uma TV antipática. As TVs dos clubes vão se acabar por causa disso? Não, apenas ela vai se adequar a essa nova realidade. É uma pena que a gente tenha, como líder de audiência, uma emissora que só pensa nela e quer que o mundo se acabe. Antes de encerrar, eu gostaria de avisar que a camisa e a camiseta do Poderoso Dragão vai estar à venda no Shopping do Dragão. Boa parte das vendas será destinada à divisão de base do Confiança. Esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder compartilhar o nosso muito obrigado. Quem puder dar aquele joinha, a gente fica muito feliz. Para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, nos ajudem a tornar o Confiança um time cada vez mais forte. Um abraço a todos e até a próxima aula.